Turma, Leonardo Clemente aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo preparatório para o nosso workshop online, Controle de Hemorragias no APH. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os diferentes tipos de choques, vamos entender a diferença entre eles, ver quais desses choques podem acontecer num paciente vítima de trauma e dar uma ênfase ao choque hipovolêmico do tipo hemorrágico que está diretamente relacionado com o nosso tema do workshop. Caso você não esteja inscrito ou inscrito ainda no nosso evento, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no YouTube ou no nosso perfil no Instagram, o link para você poder se inscrever em nosso evento, ok? Então vamos lá, os diferentes tipos de choque mais a fisiopatologia. Vamos trazer algumas analogias interessantes aqui para a gente entender isso de forma bem clara. Bom, primeiro, o objetivo dessa palestra, desse vídeo vai ser entender o problema na sua essência para sermos mais assertivos em nossas condutas. Ou seja, quando a gente entende o que está acontecendo com o paciente que está evoluindo com choque hemodinâmico, que nós entendemos como o organismo tenta compensar esse choque através dos seus mecanismos naturais, nós entendemos como nós, profissionais da assistência de saúde, de esporte básico, esporte avançado, podemos intervir. Porque o nosso papel nada mais é do que simular aquilo que o organismo já faz naturalmente. Vamos ver isso aqui. Mas o objetivo agora desse vídeo especificamente vai ser entender o que é o choque, como ele funciona, quais são os tipos de choques. Em nosso workshop nós vamos aprofundar bastante a avaliação clínica do doente e a depender do que nós acharmos, o que fazer, quais tipos de intervenção, isso a gente vai aprofundar bastante em nosso workshop, ok? Não esquece de deixar um joinha aí no vídeo se você gostar, se inscreve também em nosso canal e vamos lá. Bom, o plano dessa videoaula vai ser, primeiro, definir, definir o que é choque, vamos ver que tem várias definições, ver os tipos de choques, eu vou fazer aqui uma analogia entre choque e um comércio, como funciona um comércio, uma venda a qualquer, um supermercado, vocês vão ver que tem uma similaridade interessante. Depois nós vamos falar de fisiopatologia, ou seja, o que acontece quando o choque se estabelece no corpo, quais são os mecanismos compensatórios, os mecanismos descompensatórios. Eu vou fazer uma analogia aqui com o filme Os Três Mosqueteiros. Vocês vão ver que o enredo do filme é muito parecido com a fisiopatologia, isso ajuda a gente a fixar melhor esse conteúdo. Bom, essa aqui é a definição do Samuel Gross, que é um dos pais da cirurgia do trauma, muito antiga essa definição, se eu não me engano, data de 1700, 1800 e alguma coisa, fala que é a manifestação grosseira do arrombamento da máquina da vida. Então era uma definição meio que grosseira, né? Como ele fala aqui, manifestação grosseira, não se sabia direito naquela época o que era um choque exatamente, a nível celular, sabia que realmente estava acontecendo algo muito ruim no organismo. Já o Adam Scholler, que foi o criador da Golden Hour, a Hora de Ouro, cirurgião americano também, ele falava da pausa momentânea no ato de morrer. Ou seja, o último passo antes da morte é o choque, de fato. De fato, antes da parada cardiorrespiratória, o que é que nós temos logo antes é o choque. Quando a gente identifica o choque, só tem dois caminhos. Ou o paciente evolui para uma PCR, ou o paciente melhora e volta a subir a ladeira novamente, até, quem sabe, ficar estável de alguma forma, que é o que nós queremos, tá? Agora, partindo para definições mais técnicas, o PHTLS 9ª edição, ele define choque como um estado de mudança da função celular, ou seja, a função celular, ela passa de um metabolismo aeróbio, ou seja, um metabolismo que utiliza oxigênio para produzir energia, para um metabolismo anaeróbico, que é um metabolismo que não utiliza oxigênio para produzir energia. E, consequentemente, secundariamente, há uma hipoperfusão tecidual celular. Ou seja, em outras palavras, o que é que o PHTLS nos diz aqui? Quando o sangue não chega com oxigênio nas células, nos tecidos, os tecidos não conseguem utilizar o oxigênio, que é o que normalmente ele utiliza para fazer ali uma respiração celular na mitocôndria, através do ciclo de Krebs, então parte daquela molécula de glicose, quebra a molécula de glicose, utiliza oxigênio para fazer uma ventilação, uma respiração celular, melhor dizendo, e produzir bastante energia e sem produzir toxicidade para o organismo. Os subprodutos são CO2 e H2O, que são eliminados tranquilamente sem intoxicar o organismo. Porém, quando falta oxigênio, o organismo tem que fazer uma respiração anaeróbica, e a respiração anaeróbica vai produzir ácido lático, vai liberar prótons, ou seja, o H+, que vão contribuir com uma acidose, uma acidose metabólica, e vai levar a uma cascata de problemas, como nós vamos ver, mais para frente. Então está aí a definição do PHTLS, estado de mudança na função celular de um metabolismo aeróbico para um metabolismo anaeróbico secundário a uma hipoperfusão tecidual celular. O AMLS, que é uma fonte voltada para emergências clínicas no APH, na sua segunda edição ele fala, é a mesma coisa em palavras diferentes, perceba, estado progressivo de hipoperfusão celular, ou seja, a mesma coisa que foi falando anteriormente, no qual a disponibilidade de oxigênio não é suficiente para suprir as demandas tecidoais, ou seja, o tecido está precisando de oxigênio e não tem, não tem, o que é que ele faz? Ele vai seguir a via anaeróbica, que vai produzir pouca energia e uma via de baixa produtividade, produz pouca energia e muitas toxinas para o nosso organismo, resultando na produção inadequada de energia para o desempenho das atividades celulares. Então além das células morrerem por não terem energia suficiente para sobreviver, intoxica todo o organismo fazendo uma acidose, entre outros problemas que a gente vai ver mais para frente. Então essa é a definição. Quais são os tipos de choques? Bom, primeiro, o choque mais prevalente que mais mata no trauma, qual é? O choque hemorrágico, que é um tipo de choque hipoavolêmico. Então nós temos aqui os tipos hipoavolêmicos, dentro do hipoavolêmico nós temos o hemorrágico que é o mais prevalente, o que mais mata no trauma. Quais são os outros tipos de choque hipoavolêmico? Pode haver um choque por desidratação, essa desidratação ela pode vir por uma sudorese excessiva, uma insolação, uma diarreia excessiva, náuseas e vômitos, falta de ingesta hídrica, ok? Então tudo isso aí é hipoavolêmia. Falta volume intravascular nesses casos aí que a gente perdeu para o espaço externo, para o meio de fora, para o mundo. Você perde esse líquido para o mundo, isso é hipoavolêmia. Segundo, nós temos os choques de origem cardiogênica. Então dentro do cardiogênico, dependendo da literatura que você for estudar, você já vai ter esse terceiro tipo aqui, dentro do cardiogênico, que algumas literaturas trazem como um terceiro tipo que seria o obstrutivo. Qual a diferença do cardiogênico para o obstrutivo? Cardiogênico é um problema no coração, na bomba. Então, por exemplo, uma lesão direta, uma ruptura da parede do coração, pode levar a um choque cardiogênico. Um infarto agudo do miocárdio, onde eu perco a irrigação para uma boa parte do miocárdio e essa hipocontratibilidade pode gerar um choque cardiogênico, uma ruptura de válvula pode gerar um choque cardiogênico. São alguns exemplos. Mas existem as causas extrínsecas cardiogênicas. Eu falei aqui de causas intrínsecas do próprio coração, mas pode ser uma causa extrínseca. O que é uma causa extrínseca? Por exemplo, um tamponamento cardíaco, um pneumotórax hipertensivo, que em ambos os casos tem algo ao redor do coração, fazendo pressão nele, que faz com que ou o sangue não consiga chegar até o coração pressionando o VAC, etc., ou pressionando demais o coração, que não consegue mais se dilatar para se encher na diástole e contrair adequadamente para se esvaziar na sístole. Então, tanto o tamponamento cardíaco, que pode ser por sangue, pode ser por outras coisas, no trauma geralmente vai ser por sangue, e o pneumotórax hipertensivo são choques considerados obstrutivos, mas que, dependendo da literatura, eles são tidos como choques cardiogênicos de causa extrínseca, que dá no mesmo. Então, aqui nós temos choque hipovolêmico é um tipo, choque cardiogênico é um tipo, choque obstrutivo é outro tipo, lembrando que o obstrutivo pode ser um tipo de choque cardiogênico. Uma coisa que pouca gente sabe, e surge muita dúvida, ah, por exemplo, um paciente afogado, um paciente que teve hipóxia, que tipo de choque é esse? É um choque hipovolêmico? Não, é um choque cardiogênico? Será? É um choque obstrutivo? Vamos ver, eu vou responder daqui a pouquinho, que tipo de choque é um choque por hipóxia? Um paciente afogado, por exemplo, ou em época de coronavírus, um paciente que tá ali com hipóxia secundária ao coronavírus? Vamos ver que tipo de choque é esse? Às vezes a gente tem dificuldade de classificar. O último tipo que eu quero mostrar aqui pra vocês é o distributivo. O distributivo tem vários tipos. Nós temos o distributivo do tipo neurogênico, que é o distributivo que existe no trauma, então, um choque medular, uma secção do sistema nervoso simpático, a gente perde o tônus vascular por perder o sistema nervoso simpático, então nós não temos mais contratibilidade dos vasos, o vaso fica dilatado, nós temos uma vasoplegia e, consequentemente, o leito vascular fica muito maior do que nós temos de volume e nós perdemos a pressão, nós perdemos a perfusão. Então, é um choque que se apresenta clinicamente de forma diferente dos demais, porque a apresentação clínica dos tipos de choque ela se deve muito à resposta simpática. Então, o fato do organismo fazer uma vasoconstricção periférica, acelerar batimento cardíaco, etc., isso é resposta simpática. No neurogênico, você perdeu a resposta simpática, então você vai ter, geralmente, uma bradicardia, você pode ter uma pele que continua quente, seca, porque não tem a resposta que é um dos mecanismos compensatórios que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o neurogênico é um tipo de distributivo que a gente encontra no trauma. Mas distributivo existem outros tipos. Existe o anafilático, por exemplo, que vem de alergias, etc., anafilaxia. O anafilático, ele vai gerar também um choque distributivo, porque pela inflamação disseminada que acontece na parede dos vasos, existe um aumento de permeabilidade vascular, perda de bastante líquido para o terceiro espaço, e existe, então, uma alteração ali no leito vascular. Daí, distributivo. A gente perdeu esse volume para o terceiro espaço, o que acontece também no choque séptico. O que é a diferença do choque séptico para o choque anafilático? A origem do anafilático é uma origem de hipersensibilidade, de alergia, que causa a inflamação. O séptico é uma origem infecciosa, mas que também vai causar essa inflamação disseminada, que se parece muito, no final das contas, lá no resultado com o anafilático. O séptico é o anafilático. Agora, para trauma, o que é que nós temos em trauma? Choque hemorrágico, claro, é o mais frequente. Choque cardiogênico, sim. Nós podemos ter, através de um trauma direto no coração, uma lesão de parede, de coração, de ventrículo, etc. O obstrutivo, tanto pneumatórico hipertensivo quanto tamponamento cardíaco é presente. E o distributivo, uma ênfase aí para o neurogênico. E aí, respondendo aquela pergunta, um choque de um afogado ou de uma hipóxia se encaixa onde aqui? É hipovolemico, é cardiogênico, é obstrutivo ou é distributivo? Será que não se encaixa nenhum e é outra classe? Não. É um tipo de choque cardiogênico. Por quê? Porque o coração para de funcionar porque ele deixou de receber o O2. Ele recebeu o O2, é o combustível que precisa para funcionar. Estávamos falando agora de respiração celular. O oxigênio, ele vai trazer para o coração o combustível que o coração precisa para se contrair. Se ele não recebe, ele vai parando. E esse é um choque cardiogênico por uma causa extrínseca, que seria a ausência de oxigênio, ou seja, a hipóxia. Esses são os tipos de choques. Para a gente entender um pouco melhor, uma analogia aqui. Imagine você que você tem uma fábrica aqui. Eu vou botar aqui de forma bem fácil. Uma fábrica. Bom, essa fábrica, ela geralmente vai fazer o quê? Ela recebe uma fábrica, ela vai receber alguma matéria-prima. Então, aqui eu vou botar aqui, matéria-prima que é produzida em alguma usina, em algum lugar, vai enviar matéria-prima para essa fábrica aqui. Essa fábrica, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar essa matéria-prima, um produto, ela vai transformar essa matéria-prima aqui em um produto e vai levar esse produto para um comércio, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Repetindo, eu tenho aqui uma matéria-prima, eu tenho aqui, por exemplo, plástico, petróleo, vidro, um produto, enfim, o que for, que vai para uma fábrica. A fábrica fabrica esse produto, um brinquedo, um carro, ou alguma coisa. E ele vai levar esse produto para o comércio, que vai distribuir para um consumidor final. Então, aqui vai ter um consumo nesse final. Para levar esse produto, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um veículo, precisa de um veículo que vai transportar esse produto e nós precisamos de uma via. Pode ser uma via aérea, pode ser uma via aquática, pode ser uma via ferroviária, pode ser uma via terrestre. Mas imagina que aqui tem um caminhão e aqui tem uma estrada, aqui tem uma estrada. Esse esquema aqui é exatamente o mesmo esquema que nós temos em nosso sistema cardiovascular. Como é que funciona? O que seria essa matéria-prima aqui? Então, a matéria-prima que a gente está falando é o O2. O O2 vem de onde? Vem do ar. Então, a gente vai captar a matéria-prima e a gente vai jogar a matéria-prima para onde? O nosso pulmão, que vai ser o nosso sistema cardiopulmonar. Então, no sistema cardiopulmonar, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar esse O2 que chegou aqui e ele vai ser distribuído. Primeiro, o O2. Ele chega no pulmão? Vamos considerar que o pulmão é a fábrica. Porque o pulmão vai fazer o quê? Ele vai pegar o O2 e ele vai criar um produto. Que produto é esse? Seria o conjunto da hemoglobina com o O2. Então, a hemoglobina com O2 vai gerar um produto que consegue levar o oxigênio para os tecidos. Quem vai ser esse motor que vai impulsionar aqui? O coração, ele tem um papel de uma distribuidora. É como se aqui no meio, logo depois de ter um produto, eu enviasse aqui para uma distribuidora. Então, aqui eu tenho meus vasos. Que estrada é essa? e que veículo é esse? Então, a hemoglobina seria o veículo, né? A hemoglobina está ligada ao O2. O2 é meu produto que vai levar até meu distribuidor que seria meu comércio, tá? Quem é esse meu distribuidor aqui? Vou botar C também, que é meu coração. Meu coração, ele vai distribuir depois para o consumidor final. Ok? Quem é o meu consumidor? São minhas células. meus tecidos. Então, aqui nós temos toda a nossa fisiopatologia, a gente consegue entender aqui. Então, recapitulando, nós temos um produto que é o O2. O O2, ele é respirado, através da ventilação, jogado para o alvéolo. No alvéolo, acontece a hematose. A nível pulmonar, acontece a hematose, que é pegar o O2 e jogar na corrente sanguínea, ligado à hemoglobina. Aqui está. A hemoglobina vai se ligar ao O2 e vai conseguir carregar esse O2. Agora, ele vai pegar um primeiro pequeno trajeto aqui pela artéria pulmonar e vai voltar no coração, que seria o meu distribuidor, o meu comércio. Ele vai distribuir. Chegou no coração, ele, puf, vai jogar através aqui, perdão, aqui seria a veia, aqui seria a veia pulmonar, porque a veia está voltando para o coração, e aqui através da artéria horta e todas as artérias do organismo, ele vai distribuir isso para as células, ok? Então, isso é o que acontece. Olha aqui no nosso slide. Então, eu tenho minha fábrica, eu tenho meu consumidor e entre, no slide está até mais resumido do que eu expliquei aqui. Eu tenho um caminhão, eu posso ter um problema na fábrica, eu posso ter um problema no caminhão, eu posso ter um problema na estrada e isso vai levar a uma ausência de produto lá no final. Quais são esses problemas? São as doenças que podem surgir. Então, olha aqui de forma resumida. Eu tenho um coração, eu tenho meus órgãos e eu tenho uma estrada entre ambos. Eu tenho a minha hemoglobina, o meu sangue, que vai carrear o oxigênio. Eu posso ter um problema no coração, que seria um choque cardiogênico ou um choque obstrutivo. Um choque cardiogênico seria a fábrica que pegou fogo. O choque obstrutivo seria uma manifestação dos funcionários, uma causa extrínseca, porém, que impacta diretamente ali a fábrica. Eu posso ter um problema no próprio sangue, que seria o que? O choque hemorrágico, ou perda de sangue. Eu posso ter um problema no leito vascular, na estrada. Uma ponte que caiu, uma estrada que está ruim, que está com muito buraco, uma manifestação que aconteceu ali na estrada, que seria o choque distributivo, dentre eles, séptico, anafilático e neurogênico. Então, é isso que pode estar acontecendo aqui. De forma um pouquinho mais específica agora, vamos ver aqui. Eu não botei aqui no slide esse passo. O passo da matéria-prima. Eu posso ter um problema aqui na matéria-prima? Posso. Por exemplo, a intoxicação, ela pode fazer com que o ar inalado seja intoxicado e a matéria-prima já venha danificada. Isso vai trazer, obviamente, um prejuízo muito grande. Então, a intoxicação já é o primeiro problema. Aqui eu posso ter um problema aqui também? Então, aqui eu tenho intoxicação como problema aqui nessa parte externa. Eu posso ter algum problema aqui no meu pulmão, que seria na minha fábrica, no local que eu vou pegar oxigênio e vou ligar a oxigênio. Posso ter doenças ventilatórias aqui? Posso ter uma pneumonia? Posso ter uma tuberculose? Posso ter uma gripe? Posso ter uma virose como o COVID, por exemplo? Há um problema aqui. Eu não estou conseguindo fazer com que o meu oxigênio se ligue à hemoglobina e que ele consiga ser carregado. Então, olha, só que as doenças ventilatórias vão impactar exatamente nesse momento aqui. Aí depois nós temos, em cada trecho desse nós podemos ter um problema. Por exemplo, aqui que é meu veículo, eu posso ter uma anemia, posso ter uma hemorragia, ou seja, posso ter ausência, posso ter uma greve, posso ter ausência de veículo para transportar. É outro tipo de problema aqui. Eu posso ter problema aqui no meu distribuidor, no meu coração? Posso ter aqui um choque cardiogênico nesse momento. Posso ter um trauma direto no coração, posso ter uma condição clínica, um infarto agudo no miocárdio, posso ter eventualmente um choque obstrutivo do tipo tamponamento cardíaco, ou um pneumotórax hipertensivo aqui. E aqui no leito vascular, esse leito vascular, eu posso ter um choque distributivo, um choque neurológênico, fazendo com que eu não consiga chegar até o meu consumidor final. E nesse caso, inclusive, se ele chegar aqui próximo ao consumidor final, ele vai ter até uma dificuldade de passar para o consumidor final pela inflamação causada na parede vascular. Isso pode ser um impeditivo, ou a baixa da pressão arterial sistólica, a pressão arterial média, pode ser um impeditivo para que uma vez que o oxigênio conseguiu chegar ali na porta do consumidor final, ele não consiga atravessar a última barreira pelo processo inflamatório que tem ali, ou pela diminuição da pressão, por exemplo. Então, isso aqui foi uma analogia para explicar um pouco dessa fisiopatologia para entendermos os diferentes tipos de choque. Isso tudo leva lá, então, a falência de múltiplos órgãos. Bom, ainda falando de fisiopatologia, nós temos os mecanismos compensatórios e os mecanismos descompensatórios. Essa é uma luta, é uma queda de braço que acontece entre o organismo e o problema, o agente causador. Uma queda de braço. Quem está defendendo a gente? Os mecanismos compensatórios. Quem está contra a gente? Os mecanismos descompensatórios. E o problema aqui é que é uma luta desleal. São muito mais mecanismos descompensatórios do que compensatórios. A boa notícia é que, mesmo assim, o nosso organismo, a nossa defesa natural, consegue, na maioria das vezes, lidar. Na maioria das vezes, ela consegue. Porém, às vezes, ela começa a perder a luta, que é o choque descompensado. Se a gente não intervém para compensar esse choque, o paciente morre. Então, como é que o organismo faz para tentar compensar o choque? Basicamente, são três mecanismos compensatórios. Eu gosto de fazer aqui uma analogia com o filme lá, D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Vamos dizer que esses três mecanismos compensatórios que eu vou apresentar aqui são os três mosqueteiros. Nós temos as supra-renais, nós temos o sistema hipotálamo-hipofisário e nós temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esses são nossos três mecanismos compensatórios. Como é que eles atuam de forma resumida? A supra-renal, através do sistema nervoso simpático, ou seja, a produção de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que vão fazer o quê, basicamente? Já que está faltando sangue, já que está faltando hemodinâmica, vão aumentar a contratibilidade cardíaca, ou seja, fazer o distribuidor acelerar sua velocidade de... sua força de distribuição e sua velocidade de distribuição, aumentando a contratibilidade cardíaca e aumentando a frequência cardíaca. Olha só que interessante. Isso é um mecanismo compensatório. Além disso, o sistema nervoso simpático faz também vasoconstricção periférica. Ou seja, ele faz com que essa estrada que está quebrada, por exemplo, ele consiga consertar de certa forma ali. Ele consegue dar um jeito até na estrada. Então, esse é o nosso primeiro mecanismo compensatório. As supra-renais ativando o sistema nervoso simpático, liberando as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Isso de forma natural. O organismo já faz isso. O que é que a hipófise faz? O sistema hipotálamo hipofisário. De forma resumida, obviamente, o mais importante, é a secreção do ADH. O ADH é chamado de hormônio antidiurético. E é também chamado de vasopressina. Então, esses nomes condizem com as suas funções. Hormônio antidiurético por quê? Porque ele chega nos túbulos contorcidos renais e ele reabsorve a água. Ele evita que você fique fazendo um xixi. Então, ele suspende a vontade de urinar. Então, por exemplo, quem bebe o álcool, ele suspende o ADH. Então, faz você urinar muito mais. Mas quando nós temos o nosso ADH funcionante, nós temos um equilíbrio. No momento do choque, o que é que vai acontecer? Vai secretar bastante ADH para tentar colocar o mínimo de líquido para fora. Se eu já estou com um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, já estou com um pouco fluido, líquido dentro de mim, vamos tentar segurar. Então, o ADH faz isso. Além disso, o próprio ADH também tem o nome de vasopressina. Por que vasopressina? Porque ele faz uma, também, vasoconstricção nos vasos. Assim como o sistema nervoso simpático, o ADH também ajuda nesse sentido. Então, além de segurar mais água, ele também faz uma vasoconstricção. E o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Dentre as suas funções, uma delas é chegar à aldosterona, que é um produto, um hormônio, que vai fazer o quê? Que vai reabsorver o sódio lá no nível dos rins, no nível dos túbulos contorcidos. Reabsorve o sódio. O sódio que sairia na urina, ele vai falar, não, fica aqui. Por que fica o sódio? Porque o sódio, o sal, ele vai aumentar a osmolaridade do sangue. E com a osmolaridade aumentada, ele vai conseguir manter mais volume, atraindo mais líquido pra ele. Ou seja, perdendo menos volume, por exemplo, pro terceiro espaço. Então, é uma estratégia pra manter a volemia também. Eu posso puxar diretamente a água, vem a água, diretamente, quem faz isso? Hormônio antidiurético. Ou eu posso puxar o sódio, porque eu sei que puxando o sódio, eu aumento a minha osmoralidade e a água vai vir também. Quem faz isso? A aldosterona. E além disso, tem a angiotensina 2, que também é produzida lá no sistema renino-angiotensina-aldosterona. Então, a angiotensina 2, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer também vasoconstricção. Então, perceba que nossos três, nossos três mecanismos compensatórios, certa forma, além de buscar reter mais líquido, aumentar a frequência cardíaca, contratibilidade cardíaca, fazer bastante vasoconstricção, essa é a forma que nosso organismo tem de se proteger contra esse tipo de agressão. Existe também, por exemplo, a nível de suprarenal, a produção de glicocorticoides com o intuito de diminuir o processo inflamatório que está ali estabelecido e fazendo com que a nossa permeabilidade vascular esteja aumentada. Então, estão aí os mecanismos compensatórios. São três, basicamente, de forma aqui didática. Agora, os mecanismos descompensatórios são muitos. Daí o link com o filme dos mosqueteiros. São três mosqueteiros sempre lutando contra o exército de inimigos. São muito mais do que três. Então, nós temos aqui, olha só, os três ali causam vasoconstricção. Isso é bom. Porém, ele chega em algum momento quando o choque fica mais grave a causar uma intensa vasoconstricção. vasoconstricção tão intensa que começa a esquemiar os órgãos. Porque ele vai fazer vasoconstricção nos órgãos dito como não essenciais à vida no momento ali. Vai tentar preservar o sangue nos órgãos nobres, coração, cérebro, pulmão. Mas vai fazer vasoconstricção na periferia, vai fazer vasoconstricção no sistema gastrointestinal, que teoricamente são órgãos que toleram mais tempo a esquemia. E esse tempo passando, essa vasoconstricção vai esquemiar esses órgãos. esquemiar esses órgãos vai gerar resposta inflamatória, vai aumentar o processo inflamatório. Ou seja, os mecanismos compensatórios buscando lutar, é como se você estivesse ali lutando com o inimigo dentro da sua casa. A sua casa acaba sendo quebrada pelos seus tiros e pelos tiros do inimigo. Isso acaba acontecendo em nosso organismo também, tentando se defender contra o agressor. Nós vamos ter a acidose metabólica instituída justamente pela falta de O2 que está chegando, como nós mencionamos aqui na introdução. Então, a acidose pela respiração anaeróbica, a produção de ácido lático, liberação de H+, de prótons, na corrente sanguínea. Então, nós temos lá a acidose. A acidose levando à coagulopatia, alterações na coagulação, formando microtrombos e aumentando assim a isquemia e também a destruição celular, a enzima lisossômica sendo liberada. Então, aqui nós temos alguns dos mecanismos descompensatórios. São muito mais, é desproporcional. Bom, a boa notícia é que normalmente os mecanismos compensatórios conseguem lidar com esses mecanismos descompensatórios. Normalmente. Porém, em algum momento ele começa a perder. Quando ele começa a perder, chegou no ponto de choque descompensado. E aí, o que acontece no filme lá? Os três mosqueteiros. Chega o quarto mosqueteiro, D'Artagnan. Chega o D'Artagnan, que é o salvador da pátria. Ele chega para ajudar os três mosqueteiros e aí ele vira o jogo. E é o que nós fazemos. Quem é o D'Artagnan no atendimento para o hospitalar? Somos nós. Equipe de saúde, equipe de APH. Somos nós que chegamos. E nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma coisa diferente que os outros estavam fazendo? Não. Vamos reforçar o que os outros estavam fazendo. Vamos continuar a luta. E o que é que nós fazemos? Nós vamos simular aquilo que o organismo já faz normalmente. Então, por exemplo, um suporte avançado vai poder, num paciente que está em algum tipo de choque com problema de bomba, vai poder fazer uma droga vasoativa. E o que são as drogas vasoativas? É adrenalina, noradrenalina sintética que a gente acaba fazendo de forma artificial, mas para simular o que o organismo já faz. Nós vamos buscar colocar mais volume para esse paciente, vamos buscar fazer um balanço de eletrólitos para esse paciente, ou seja, tudo aquilo que é feito pelo organismo nós vamos buscar fazer também. Parar a hemorragia. O nosso organismo, eu não citei aqui, mas obviamente, ele vai ter um mecanismo de coagulação, a cascata de coagulação, buscando parar a hemorragia, que o organismo faz isso também e nós vamos, obviamente, ter que fazer isso, é uma das prioridades que a gente vai mencionar bastante em nosso workshop. Portanto, está aí essa analogia com os três musqueteiros. São três mecanismos compensatórios de forma geral e nós vamos entrar para auxiliar quando o nosso exército interno estiver perdendo a luta para o exército inimigo, que são os mecanismos descompensatórios. Então, basicamente, isso aqui foi um vídeo um pouco longo aqui, porém preparatório para o nosso workshop. espero que tenha trazido mais conhecimentos, mais entendimento sobre esse problema que é o choque hemodinâmico, busquei aqui apresentar os diferentes tipos, um pouco da fisiopatologia para que nós pudéssemos entender o que acontece no nosso corpo e saber o nosso papel, nosso papel que é muito importante, que vai ajudar esse paciente primeiro a parar de perder sangue, parar na hemorragia cedo, tudo a gente vai discutir bem no workshop, a ganhar tempo para chegar no tratamento definitivo o quanto antes, não ter medidas que de repente prejudiquem mais o paciente, como por exemplo o volume em excesso, tudo isso a gente vai discutir, ok? Então, se você gostou, deixa o joinha, compartilha aqui com os colegas, deixa aqui um comentário também, uma informação adicional, se inscreve no canal, muito importante, para participar do nosso workshop na descrição, o nosso link, o nosso perfil no Instagram tem um link para você poder se inscrever, estamos juntos, espero que tenha sido valioso, ainda vamos ter um terceiro vídeo preparatório antes do workshop começar e a partir do workshop nós vamos poder continuar interagindo bastante, verifique se nós estamos fazendo lives no nosso Instagram que nós fazemos normalmente em período preparatório para o workshop, enfim, estamos juntos, um grande abraço, tchau, tchau.